Música Nós estamos aqui no bairro Martins, neste momento há um tanto de gente aqui, um incêndio Nossa, as pessoas, não é eu não, nossa, o nosso hoje está demais comigo Aí o povo aqui, o corpo de bombeiros, uma casa que pegou fogo, vamos ver, vamos devagar aqui Parece que é essa casa aqui, parece que é essa casa aqui, aí o corpo de bombeiros Nós viemos acompanhando o corpo de bombeiros, vamos ver quem que está por aqui Olha o tenente que está aqui, ô tenente, como é que está tenente? Tudo bem? Como é que foi? Foi tranquilo? Bom, chegamos aqui, a casa já estava em incêndio, tentamos isolar o local ao máximo Mas disseram que tinha gente dentro da residência, tentamos entrar pela porta do fundo, quebramos a porta Entramos até na cozinha, mas muita fumaça Fomos até a porta da frente, mesmo o fogo estando muito alto, a ladeira Quebrando a porta da frente e tentamos entrar no máximo Ninguém solicitou apoio, tentamos gritar pessoas, acreditamos que não tem ninguém lá dentro Agora, se for um trabalho de vocês, superação, né tenente? Sim, a nossa função é essa, né? E a vontade era de socorrer alguém que precisasse de socorro Graças a Deus, aparentemente não tem ninguém na casa, vai ficar por danos materiais O senhor está numa pressa danada, outra coisa? É que eu tenho que terminar o isolamento ali Tanto bombeiro faz o serviço Tá certo, tá aí Tá aí o tenente Danilo É, nós vamos aguardar A polícia militar foi a primeira a chegar E depois com o corpo de bombeiros E o que o tenente Danilo disse É interessante, né? A casa não é essa aqui não, Onofre É ali, ó Vem cá, Onofre Aqui, a casa é essa aí, ó A polícia chegou a entrar lá dentro, né? E agora o corpo de bombeiros Segundo o tenente Danilo É, não viu ninguém lá dentro Mas a fumaça estava muito A fumaça estava muito Então, deixa agora para o corpo de bombeiros Vamos aguardar, porque eles já estavam entrando lá Inclusive, já com a mangueira Para jogar água, né? Isso E o Danilo estava falando com a gente Em questão de isolamento Ô, Onofre, mostra aqui, filho É difícil a noite, né, Onofre, né? Aí, ó O isolamento que a polícia fez Ninguém pode passar para cá Né? Tem muita gente curiosa, né, rapaz? Nessa hora, né, Onofre? O pessoal tudo quer saber o que aconteceu Vai acompanhar no Cidade Alerta Aí, os bombeiros estão trabalhando E nós vamos aguardar aqui Porque o que disse o tenente lá, né? Pode ter gente lá Tomara que não Vamos torcer Deus é forte, Deus é grande Onofre, você tem que mostrar o trabalho do bombeiro Onofre, ó Bombeiro lá em cima, lá Eles estão tentando olhar E nós acompanhando É difícil fazer exclusiva, né, rapaz? É difícil fazer exclusiva, viu? Estamos sozinhos aqui Fazendo esse material à noite Aqui no bairro Martins Aí, ó O bombeiro foi lá Subiu Ele vai tentar ligar agora Uma mais Mais E o fogo continua, rapaz Olha, o fogo continua Olha lá, um bombeiro saiu com a lanterna Né? Eles estão vendo se tem vítima O bombeiro saiu com a lanterna Mas pela tranquilidade Dos dois Do corpo de bombeiros Parece que é só fogo mesmo O detalhe é que não aparece ninguém da família, né? Não aparece ninguém da família Ninguém chegou aqui e falou Ah, eu moro aí, ó Não aparece ninguém Eu quero Aqui, nessa reportagem É Fazer um elogio Ao tenente Danilo Ele não é bombeiro Mas A polícia militar estava perto E a viatura dele estava perto Ele estava de CPU Guaita de um oficial Esse tenente Danilo Você viu a entrevista que ele deu aí? Ele chegou no local Acionou o bombeiro O bombeiro não estava lá Ele Mais o companheiro dele O motorista Eles entraram na casa Eu mostrei as cenas aí Essas cenas lá dentro Eles entraram na casa Porque moradores estavam dizendo Que tinham pessoas lá dentro Crianças dormindo E eles Correram o maior risco Se é o bombeiro Não O bombeiro vem todo Já Preparado Né? Com as roupas Contra chamas O Danilo não O tenente Danilo Isso é ato de bravura Isso aí a polícia militar Tem que reconhecer E logo logo Transformar esse moço aí Num capitão Já sair de tenente E já ir pra capitão Ato de bravura Desse moço aí E junto com o policial dele Que é polícia ainda E já colocar esse policial dele Como cabo O trabalho que esses dois policiais Fizeram ontem No bairro Martins Volta as imagens Aí o trovão tá voltando as imagens Nesse incêndio Aí Nessas imagens Os bombeiros já estão trabalhando Graças a Deus Não tivemos vítimas Mas o trabalho Desses dois policiais militares Enquanto o bombeiro não chega E muita gente pergunta aqui pra mim Batista Por que que você chega junto Chegou junto com o bombeiro Você chega junto com a polícia Isso chama-se Credibilidade no que se faz